Atenção internautas do Portal Process. Em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. E aqui temos as imagens das câmeras de segurança da região, dá uma olhada, pode colocar. Dá uma olhada, o Golf está descendo e o Fox vem vindo pela região Magalhães, sentido Vila Santa Cruz e dá uma olhada. É muito rápido, não tem nem muito o que fazer. Vamos colocar no detalhe aqui para você. Aí, é muito rápido. Deixa eu ampliar um pouco mais a imagem, fica melhor, né? Aqui, amplia a imagem, isso. Dá uma olhada. Interessante, né? Está vendo? É um minutinho, sabe Deus por que a moça acabou não parando no pare? Um minutinho, você viu o que aconteceu? Eu conversei, eu já mostrei essa parte ao vivo, claro, mas eu vou mostrar de novo a entrevista que eu fiz no momento do acidente, logo após o acidente, com o Sargento Jesus Lima. Vamos falar ao vivo aqui no Portal Process, com o Sargento Jesus Lima, na chuva. Estamos no cruzamento da Inhão Magalhães com a Senhorinha Frota. Aconteceu um acidente até relativamente grave, né, Sargento? Sim, aparentemente, pelos modos que os carros se encontram, né? Seria grave, mas as vítimas aí não sofreu nada de grave, já passada pelo PS. Então, a médica já constatou e não são vítimas graves, são vítimas leves. O que ocorreu é que o Fox preto estava descendo aí a Senhorinha Frota no sentido centro, e aí o Fox de cor branca, de cor cinza... O Golf, né, estava descendo. É, o Golf de cor preto aí estava descendo a Senhorinha Frota no sentido centro, e o Fox estava na Senhorinha Frota fazendo contorno para a central também. E aparentemente aí o Fox atravessou o sinal de pare e veio ser colidido aí pelo Golf de cor preta. E ocorrendo aí o capotamento aí do Fox, causando aí duas vítimas no Fox e também duas vítimas no Golf de cor preta. Mas todos leves, graças a Deus. É, todos averiguados aí são leves. Agora o procedimento aqui é manter o máximo isolado possível. Sim, foi interditado aí esse contorno, né, para não causar maiores acidentes. E também as pessoas passam, né, ficam curiosos em ver o que ocorreu. Então a gente interditou aí para a segurança das outras pessoas que estão transitando também. Tá certo. Obrigado, Sargento. Bom trabalho. Às horas. Como disse o Sargento, felizmente, né, felizmente não teve vítimas graves, né. Foram vítimas leves, a moça também do Fox estava com bastante dor no joelho e tudo mais, né. O menino também, condutor do Fox também, com dor no joelho. Mas, felizmente, pela gravidade de tudo isso que você viu, só vítimas leves. Fábio Pereira para o Boletim Informativo, ao vivo, Jornal Processo. Fábio Pereira para o Brasil.